Aperta aquela bomba que os caretas Fiquei choque, tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Vou fazendo a minha mente desbaratina do lock Apertei logo o hundo forte, mano fogo no bazuca Escutando MVB o Bob Marley na T-Hooks Viajando na batida, sentindo a mensagem De Tupac e facção, procedendo sabotagem Sei que agita a malandragem, vou ligar meu som na laje Tira o proveito dessa noite aqui na responsa suave Sempre bem acompanhado, sempre fino e elegante Tacando fogo nos vários de la crema do skunk Sei que agita minha visão, desperta minha mente Só pros loucos da fumaça, careta não compreende Os careta não compreende Só pros loucos da fumaça, careta não compreende Careta não compreende Os careta não compreende Os careta não compreende Só pros loucos da fumaça, careta não compreende Tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Aperta aquela bomba que os careta fica em choque Tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Vou fazendo a minha mente desbaratina do lock Tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Aperta aquela bomba que os careta fica em choque Tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Vou fazendo a minha mente desbaratina do lock Tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Aperta aquela bomba que os careta fica em choque Tipo Bob Marley, tipo Snoop Dogg Vou fazendo a minha mente desbaratina do lock Transcrição e Legendas Pedro Negri